Em sangue e ferro 1945 garoto Eita 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 Olha ai Eita 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 foi pra lá o seu atirar fogo só não tô tirando o canhão também como é que atira fogo é o botão da granada o meu não faz nada aaa que o meu ta que o meu metralhadora não é fogo caralho tomei nada tomei um tiro master caralho olha ai os caras tão atacando artilharia contra a gente acho que era aquele tanque só tem fumaça aqui acho que tem tanque tem que destruir os outros tanques ai tem 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 mas eu não tava vendo só tava vendo fumaça ai destruiu um aqui tem um aqui tem um vagabundo atrás também nossa esses tanques ruins aqui é um ano pra eu virar o bagulho porra tem alguém me acertando tem tem um monte de tanque fusão ai ah não bruninho sou 7 foi morto falha na missão vai ver que essa missão vai ser tensississima de fazer nossa nossa já nasci tomando nossa peguei um pega esse ai tem um tanque lá no fundão lá pegou ele? ta quase em cima de você aqui na verdade ah não mas tem um lá no fundão lá que eu to falando ah ta entendi que caralho já morri velho que ridículo é meu filho você tem que ficar bem espertíssimo velho cala eu já nasci tomando no cu espertíssimo é espertíssimo destrói logo esse tanque ai da sua esquerda ai já foi pro caralho cara esses bonequinhos menorzinhos ta ruim de matar eles velho ta dificil e eles ta dando dano pra caralho ai agora eu tomei muito dano também peguei um triple kill aqui agora porra matou o tanque que eu tava matando arrombado nossa tem muito tanque eu to no meio dentes todos fudeu agora acho que eu vou morrer velho agora eu nem avancei to avançando agora peguei um falta o outro tem um ali tem um ali em baixo peguei ele também é nois só que eu to tomando rpgzada dos filhos da puta velho ah ah você morreu de novo ah mentira não mentira caralho eu onandei nessa eu onandei nessa destruiu os 4 tanques no meio de todos ah fora que volta lá na casa caralho olha eu morto já pois é velho eu tava onandando nessa aqui velho olha lá é mentira não que que isso ta mentindo ta mentindo tu falando muito sério velho você não pode ficar parado você tem que ficar andando o tempo inteiro mas eu não to parado essa que é a questão ah é possivel só que eu tomo um hit pequeno tem hora que você fica vermelhão tem hora que eu tomo um hit e taca já morreu a gente tem que matar os pequenininhos rápido porque acho que eles estão te fudendo velho ah mas eu to matando eles também ah lá é possivel cara vem pra direita aqui onde eu to ficando tipo fica perto de mim eu devo ta em algum campo minado nesta porra só se for velho que não é possivel ó nem vou naquele tanque lá bata esse seu tanque ai nem foi nele tá eu vou nele nem fui eu to aqui totalmente do direita já to quase morrendo também ó ele já era vamo pros que tão vindo agora de longe ui agora eu to tomando muito dano acho que agora eu vou morrer peguei um peguei outro eu acho acertei você agora ó agora você não morreu ainda boa é eu tava no campo minado só pode só pode agora eu quase morri vai dar o cu tem um tanque aqui velho pegando uns babaquinhos aqui ó tanque ali em cima ai fudeu eu fiquei agarrado ali no tanque ali em cima é nois ai 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 acho que agora eu que to num campo minado socorro não e quase morri agora também Beleza Neutralize todas as artilharias inimigas Falta uma, tem uma artilharia que não tá neutralizada E tá me dando dano pra caralho Lá em cima lá, aquela torre lá Aí, peguei Lindamente, tirambaço de longe Ou não peguei Não peguei, ou não Não sei Tem um cara vivo, falta matar ele Nossa, mas ele quase me matou já Eu tô em cima dele, teoricamente, mas Me atropelei Matei um carinha ali Ó, o objetivo tá marcando lá pra trás, tá vendo? Lá no mapa, eu tô indo pra lá Acho que tem algum tanque lá, véi Se for Ah não, tem uma artilharia lá, um morteiro Peguei, pronto Era isso, tava fudendo a gente O Resnog até me elogiou aqui, garoto Beleza Tem um easter egg Se eu acertar esses aviões aí Eita O que foi? Tomei um tiraço aqui, véi Acho que tem um bot vivo ainda aqui Um pequenininho Quase que ele me mata Eu vou embora daqui Cadê você? Tô em cima da estrelinha Ah, eu tô longe Eu fui lá matar o cara do morteiro Esse tanque é lento pra caralho É, atualizou aqui a estrelinha Prepara, deve vir mais tanque Ó, já tá vindo ali Tá, já acertei um tiro aqui já Ah, aquele ali é um sargento Ele tem outro aqui Ai, caralho Atira Você ia roubar meu kill, gente Mano, dá-se fudeiro Eita, nóis Tomou ele um tirambaço que eu vi Não sei da onde ali Nossa, vai roubar meu kill Olha lá Roubou Ridiculosíssimo Nossa, levei um monte ali agora Também, dos pequenininhos Ó, roubou meu kill, tá vendo? Bom, tá Nossa, olha aí Eu me fudendo muito aqui onde eu tô Ui, tomei um RPG aqui também Eu fui, na verdade, que foi um tanque Tem um tanque ali Pega o da direita aí Que eu tô pegando o da esquerda Ui, morre Aí, matei Já foi Nossa, o carinha me dando tiro aqui Nossa, o cara quase me matou Atualizou o objetivo Tem mais gente aqui pra matar Nossa, o meu tirambaço Tô indo embora, velho Nossa, olha onde você já tá, velho Tá do meu lado, pô Lógico que não Tô lá longe Tô aqui indo aqui pra estrela Você invadiu a base deles lá Ah, mas tô no caminho da estrela também Não, sim Você tá indo pela direita Você tá indo pela esquerda, né? Aham Tô em dois tanques aqui Nossa, eu dei de frente com a base inimiga Caralho Caralho Tô manobrando Tô aqui do lado do tanque Tô aqui do lado do tanque Tô aqui do lado do tanque aqui Tô atrás de você Peguei o tanque Ó, a base é lá Caralho Acho que o meu tanque tá ao contrário Tô controlando ele estranho aqui, velho Ai, 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 ai Quase que eu morro Socorro, adeus A frente do tanque é essa aqui Eu tô querendo usar o outro lado como frente Por isso que tá dando errado Otaríssimo Eu tô perto da estrela aqui Tô indo por aí, tô indo por aí Tava matando um tanque ali, velho Matei um caminhão cheio de negro Só me deu 500 pontos Fiquei puro Tem mais Blindado alemão, ó Nossa, que long shot foi esse, garoto Indicíssimo esse meu long shot aqui Gente, pra caralho lá Era certo você pegar alguém Ah, eu mirei nele certinho Tenho certeza que você vai censurar no vídeo Pra variar um pouco Mas foi um indicíssíssimo Long shot Ó, tem tanque pra caralho, hein Caralho Tem bichinho pequeno também Mandei um tanque pro saco Outro Passando em um aqui Mandei mais um pro caralho Ai, tomei um porradão no meio da lata Caralho, esse tanque não morre Olha lá, você vai e rouba Dei três tiros nele pra você dar o último Esse aqui é o cara Nossa, como é que eu atiro aqui embaixo? Caralho, tô pegando nesse tanque de merda aqui Vou manobrar Como é que eu entro nessa porra Dessa base Tem que dar a volta Ah, não tem como atirar aqui, né Dá toda a volta Ah, caralho Minha perna tá ficando dormente Entendi Essas coisas de velho no meio do vídeo É foda, velho Tá que pariu Ah, velho Tá bom, né Fazer o quê? Uma hora vai acontecer Coisa de velho Eu achando que você tava sendo Tacado aí Porque ficar dormente é coisa de velho aonde, rapá? Coisa de velho Porra Eu falo que tua perna não fica por dormente Ah, não No meio de uma gravação, assim É porque aqui é uma linha da P.G. Acabou Ah, tá Travou tudo Caralho Eu nunca morri tanto na minha vida Numa única fase Tá que pariu Os alemães vão ver realmente o que eles tinham enlouro E eles vão precisar No meio de todo o sangue Os boletos e os mortos Eu encontrei que um amigo novo Estava ainda muito vivo Dmitry Potrenko Eu vi esse homem morrer Time after time At the city of Stalingrad As long as ele lives The heart of this army cannot be broken Ele nos faz Nos todos Moral, hein É nóis Ó, já tô feliz Essa foi a missão que você teve a chance de superar a minha pontuação Porque essa é uma missão bem diferente, velho Ó, eu ia falar que eu fiquei feliz Eu ia falar que eu fiquei feliz Porque você não chegou nem o dobro dos pontos Já é muito bom Entendi Mas na próxima eu vou melhor Ó, 33 assassinatos com 3 assistências Tá bom ou tá ruim? Isso, hein Zero headshots A próxima missão é círculo de aço, garoto Aí fudeu, hein Pronto, círculo de aço É, meu filho Vamos que vamos Ver vocês amanhã O que é o som?